Quem sabe faz ao vivo! Ela é bonita! O doco da mochão E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita! Porque com a tua fé Eu vou mandando a fé Pela cidade Bonita! O doco da mochão E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita! Oh! Verdadeiro! Oh! Oh! Você vai onde eu vou! Oh! Verdadeiro! Oh! Você vai onde eu vou! É! Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite E só da manhã E o bão vai pro mundo bem Mas sem o ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade Sou eu O canto dessa cidade É meu Vamos lá Brasil! Vamos lá Brasil! Vamos! Com os telefones 011 853 2544 Fala com o Pérezinho 853 2544 São Paulo Não diga que não me quer Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã E o bão vai pro mundo bem Mas sem o ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Vocês! Uou! Uou! Você vai! Uou! 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 Você vai onde eu vou! E agora? A cor dessa cidade Uou! E aí galera! Uou! A cor dessa cidade Uou! 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 19 do Canecão, 11 de clube de dezembro e Pirapuera é a nossa candidata, Daniela Mercury